E a polícia procura por um homem que espancou a companheira durante uma briga dentro de casa. O criminoso ainda teria usado uma marreta para agredir a vítima, que foi encontrada desacordada pelos vizinhos. É mais um caso de covardia que você acompanha agora aqui no nosso SBT News. Por sorte, a mulher ainda foi socorrida com vida, mas estava inconsciente quando as equipes de resgate chegaram na casa onde ela foi brutalmente espancada pelo companheiro. Um trauma de crânio bem grave, ou seja, uma pancada forte na cabeça, lesões na boca com bastante sangramento. Por isso que a equipe médica está intervindo ali, vai entubar ela, vai estabilizar e vai ver para qual hospital ela vai ser transportada. Segundo informações, foi agredida com marreta, só que a gente está para confirmar se realmente era uma marreta, era o único objeto que estava ao lado do corpo dela ali. O crime foi registrado no bairro IP, em São José dos Pinhais. As equipes encontraram uma marreta ao lado da vítima, identificada como Franciele da Silva, de 42 anos. A guarda municipal e o SEAT foram acionados por vizinhos, que disseram que a vítima estava sendo espancada pelo marido. Vizinhos do casal informaram à polícia que a discussão ficou muito intensa e o companheiro da vítima acabou partindo para a agressão. Eles viram tudo de perto, inclusive ali pela janela que estava aberta. Assim que ele conseguiu fugir da casa, algumas moradoras entraram no local e já encontraram a Franciele desacordada, caída no chão. A diretora chegou aqui no local, verificou que realmente ela estava muito machucada, inconsciente. Tinha uma marreta de borracha do lado dela, a gente não sabe se isso foi usado ou não na agressão. Logo em seguida as equipes do SEAT chegaram, prestaram socorro, estão encaminhando ela ao hospital e o agressor infelizmente se evadiu do local.